Bom dia, senhoras e senhores. Vamos lá. A gente vai prosseguir com o estudo do ambiente físico e na última aula a gente falava sobre os aspectos do carbono e do oxigênio que nos interessavam. Mostramos, por exemplo, que as moléculas orgânicas formadas aqui por carbonos com ligações entre si, ligações covalentes como essa daqui, essas moléculas seriam quebradas, originando moléculas ou que o carbono, eu chamaria de carbono inorgânico. Durante esse processo, os átomos de carbono seriam oxidados para a produção aqui do dióxido de carbono com um único objetivo, liberar a energia contida nessas ligações carbono-carbono, a energia química, que seria convertida para a realização de trabalhos que caracterizam as funções vitais das plantas, ou, no caso, de animais, quando você tivesse a oxidação. Então, qualquer movimentação, qualquer movimento, seja no deslocamento de um membro, no desabrochar de uma flor, numa divisão celular, eu preciso da energia e essa energia é única e exclusivamente oriunda dessa energia química das ligações carbono-carbono que eu obtenho durante o processo de oxidação. Para que esse processo de oxidação seja altamente eficiente, a presença do gás oxigênio captado da atmosfera é muito interessante. Você sabe que esse oxigênio, então, ele vai ser utilizado para a remoção dos hidrogênios que estão aqui associados ao carbono e, portanto, você tem um processo de oxidação que acaba resultando num lixinho do processo de respiração que é a produção de água. Repare que na molécula de água você nada mais tem do que os átomos de oxigênio da molécula de gás oxigênio associados a hidrogênios sacados, digamos assim, dos entornos do carbono na molécula orgânica. Esse é o resultado. Você tem como um análogo especular, ou seja, é muito igualzinho, só que é o contrário o processo de fotossíntese, onde as moléculas inorgânicas, aqui, que tem o carbono inorgânico, CO2, vai ser convertido num carbono orgânico mediante a ligação a ligação covalente entre esses átomos. Para que haja essa ligação covalente, você sabe, vou precisar de energia e essa energia é a energia luminosa. Quem tem a manha de fazer a fotossíntese é quem tem os pigmentos capazes de fazer essa conversão da energia luminosa em energia química das ligações carbono-carbono. nesse processo de fotossíntese, os seres fotossintetizantes precisam captar água, usar os hidrogênios da água para a redução dos carbonos. É um processo, portanto, de redução contrário, oposto, quase que simetricamente ao processo de oxidação. O lixo desse processo, essas moléculas de água, ao deixarem o hidrogênio aqui, o oxigênio se rearranja dando origem a gás oxigênio que vai para a atmosfera e você já sabe também que é o próprio gás oxigênio da atmosfera que vai ser utilizado no processo de respiração. Quem faz o processo de respiração? Todo ser vivo. Todo ser vivo precisa de energia para as suas funções digitais e essa energia vem única e exclusivamente das ligações químicas carbono-carbono. ao executar essas funções vitais essa energia química é convertida por exemplo em energia cinética e ao executar esses movimentos por exemplo essa energia é convertida em uma forma de energia que não vai servir mais para esse sistema que é o calor uma energia que é dissipada então para todo o universo. Em última análise você sabe também que essa energia química das ligações carbono-carbono é a energia que entrou na sua forma luminosa que foi convertida pelos sistemas fotossintetizantes os sistemas de pigmentos fotossintetizantes na energia de ligação carbono-carbono. Mais uma vez nós podemos dizer que uma molécula orgânica é uma bateria solar ela acumula energia luminosa na forma de energia química das ligações carbono-carbono. quem faz isso daí são os seres fotossintetizantes que tem essa manha de construir cadeias de carbono com que propósito constroem essas cadeias de carbono não só para formarem a sua estrutura mas também para quebrar essas cadeias de carbono e liberar energia para as suas funções vitais. Os seres não fotossintetizantes os chamados consumidores basicamente dos animais eles obtêm cadeias de carbono roubando todo consumidor é um ladrão ele está pegando de quem? de uma planta por exemplo uma planta que tem lá sua estrutura de cadeias de carbono formando a sua própria estrutura parte dessa estrutura vai ser quebrada para que a planta funcione chega o consumidor é um ladrão pega todas as cadeias de carbono e vai usar em seu benefício fazendo a sua própria estrutura ou quebrando parte para ter energia para que essa estrutura funcione tranquilo? ou ele come uma planta ou come um animal que comeu uma planta tudo bem? mostramos então que essas reações de óxido redução estão acopladas nos ecossistemas aqui você está vendo mais especificamente o que acontece na fotossíntese então a energia luminosa vai ser utilizada para que os átomos de carbono da molécula de CO2 sejam unidos dando origem a uma molécula orgânica como por exemplo a glicose com seis carbonos nesse processo água é consumida para fornecer os hidrogênios necessários aqui a redução do carbono então o carbono está na sua forma oxidada aqui na sua forma reduzida aqui em função do processo de fotossíntese durante esse processo de fotossíntese você tem a liberação é o lixo do processo de fotossíntese a produção de gás oxigênio você está vendo uma seta dupla aqui o reverso desta moeda é o processo de respiração tranquilo? bom você está vendo também nessa imagem um corte da superfície de uma folha essa é a camada superficial da folha e aqui as camadas mais inferiores e você está vendo uma abertura aqui que são os estômatos foliares é através desses estômatos que entra o CO2 da atmosfera e ele vai ser utilizado então para o processo de fotossíntese em geral nessas células que contém maior quantidade de cloroplastos que são as estruturas que armazenam os pigmentos fotossintetizantes a clorofila predominantemente tudo bem? então tenho que abrir os estômatos para captar esse CO2 que está na atmosfera porque em geral a superfície da planta é meio impermeável exceto por essas aberturas ela não tem uma permeabilidade tão ampla ao CO2 eu preciso abrir os estômatos eu tenho um pequeno problema eu diria um pequeno problema terrível quando eu abro os estômatos a água do interior das folhas passa para fora sob o estado de vapor porque a atmosfera é um grande chupador de água não pode ver água líquida que ela chupa essa água em geral na forma de vapor tranquilo? tudo bem? temos aqui um compromisso terrível a planta pergunta a ela a ela mesma devo abrir os estômatos para ganhar CO2 e perder água devo fechar os estômatos para não perder água mas não ganho CO2 que drama terrível já que estamos falando em captar CO2 e captar o carbono do CO2 que nos interessa esse carbono inorgânico na natureza tem aí uma série de limitações em sua disponibilidade você sabe que no ar na atmosfera se nós temos 21% desse volume atmosférico aqui da ordem como eu falei 21% a concentração de gás oxigênio a concentração de CO2 é bem mais baixa algo em torno de 0,03% plantas terrestres para captarem esse pouco oxigênio tem que abrir os estômagos perdendo água nesse processo para você ter uma ideia um grama de carbono acumulado implica na perda de meio quilo de água ou meio litro se você preferir terrível ah eu não quero perder água porque não tenho água disponível não vai ganhar carbono e portanto não vai fazer fotossíntese outras questões importantes olha ali há uma ilusão lenta do dióxido de carbono na água certo apesar dele ser mais abundante na água no meio aquático dissolvido na água do que no ar nós falamos aí algo em torno de 0,03% a concentração é muito maior na água aí você pode falar ah as plantas então aquáticas e as algas ali são felizes né por outro lado olha só a possibilidade de difusão do CO2 através de uma membrana que esteja exposta imersa no ar na atmosfera é muito maior do que na água tranquilo por outro lado se eu tenho 21% de gás oxigênio presente no ar essa concentração é muito pequena algo em torno de 1% do volume de água então você está vendo aqui vantagens e desvantagens entre você ser um organismo que vive imerso na água ou imerso no ar um organismo terrestre tranquilo? ainda falando sobre disponibilidade de carbono carbono na água você pode ter CO2 dissolvido na água esse gás dissolvido na água ou esse gás pode se transformar num íon íon bicarbonato que também está dissolvido em geral nos cocos d'água você vai ter grande parte do carbono sob essa forma mas não sob essa forma porém você vai ter um equilíbrio dinâmico aqui na conversão de CO2 em bicarbonato e vice-versa tranquilo? aqui uma planta aquática capta o CO2 e portanto altera o equilíbrio nesse sentido de uso do CO2 para a síntese de glicose tranquilo? bem? mais uma questão importante aqui o CO2 dissolvido na água está de certa forma em equilíbrio com o CO2 presente na atmosfera através dessa lâmina superficial d'água dessa interface água-ar o CO2 da atmosfera se dilui na água e vice-versa o CO2 da água também se perde para a atmosfera há situações onde o CO2 pode ser captado principalmente se eu altero o equilíbrio nesse sentido e o bicarbonato pode reagir sobre determinadas condições com o cálcio dando origem ao carbonato de cálcio e pode se solidificar dando origem a rochas calcárias rochas sedimentares para que isso aconteça e portanto as rochas sedimentares são um reservatório de cálcio assim como a própria água é um reservatório de cálcio não só de cálcio um reservatório de carbono também a própria água é um reservatório de carbono seja na forma de CO2 seja na forma de bicarbonato assim como a atmosfera é um reservatório de carbono sob a forma de CO2 tudo bem? então eu posso deslocar essas formas de formas químicas em que o carbono está dependendo de uma série de condições uma delas é a acidez da água o pH da água certo? você já sabe por exemplo que dificilmente eu vou ter a precipitação a formação de carbonato de cálcio de calcário numa água muito ácida isso vai acontecer frequentemente numa condição mais alcalina e esses equilíbrios podem ser alterados tranquilo? vamos ver além do carbono e do oxigênio você tem uma outra série de nutrientes inorgânicos esses nutrientes inorgânicos são elementos químicos constantes lá na tabela periódica você vai aqui embaixo depois vai fazer uma selfie com aquela tabela periódica gigante nós estamos no ano internacional da tabela periódica você vai fazer a selfie vai mandar para todos os seus parentes e amigos no mundo inteiro coisa bonita grande parte daqueles elementos químicos estão presentes na constituição dos seres vivos ou seja se você pegar um organismo qualquer botar dentro de um liquidificador seja ele uma alga seja uma bactéria uma sequoia uma baleia o seu priminho dá na mesma você vai encontrar uma série de elementos químicos nessa maçaroca nessa vitamina que você fez no seu liquidificador carbono oxigênio estão presentes hidrogênio a gente viu falando já de nitrogênio e de fósforo nitrogênio e fósforo vão ser fundamentais aqui para os ácidos nucleicos mas também para proteínas no caso do fósforo você vai encontrar esse fósforo em lipídios aqui em gorduras e também no fosfato de cálcio dos ossos tá falamos aqui não falamos vou falar agora do enxofre enxofre é um elemento químico presente em vários aminoácidos nós mostramos os aminoácidos para vocês pequenas cadeias de carbono nitrogenadas que podem formar aquelas grandes correntes que são as proteínas então sem enxofre você não vai ter proteínas resultado essas proteínas podem ser proteínas estruturais como a queratina do seu cabelo da sua unha mas podem ser proteínas com caráter funcional as enzimas você sabe que as enzimas elas são intermediárias de reações químicas que fazem no seu conjunto aquilo que a gente chama de metabolismo conjunto de reações químicas que ocorrem dentro das células dos organismos se não tem enxofre não tem proteína não tem enzimas e portanto não tem reações químicas que ocorrem com uma velocidade maior na presença dessas enzimas comprometir todo o metabolismo que é o que caracteriza o ser vivo você percebe isso outros elementos químicos potássio presente ali como um soluto nas células animais cálcio presente na constituição dos ossos falamos também aqui sobre o papel do cálcio nas carapaças de crustáceos nas conchas de moluscos e também um papel de controlar a permeabilidade celular controlar o que entra e sai através da membrana celular magnésio faltou magnésio eu preciso de um átomo de magnésio muito bem colocado na molécula de clorofila não tem esse átomo de magnésio a clorofila não funciona como tal e portanto toda a fotossíntese teria ido para o belelhau não pode faltar magnésio para as plantas várias outras várias enzimas são importantes para o metabolismo e funcionam a base de magnésio faltou magnésio dançou o átomo de ferro tem uma posição de destaque na molécula de hemoglobina faltou ferro que é o ponto onde o gás oxigênio se liga a hemoglobina e faz com que a hemoglobina tenha o papel de transportador de oxigênio faltou ferro não tem hemoglobina dançou o transporte de oxigênio dentro do organismo e outras enzimas vão ter também ferro na sua composição sódio é um soluto importante no meio externo das células animais onde você ser vivo obtém esses elementos que vão entrar na constituição da sua estrutura você consegue isso nos alimentos e a planta consegue isso aonde se ela não se alimenta ela consegue isso esses nutrientes inorgânicos as plantas terrestres conseguem através das suas raízes captando na água do solo que advenha ali na chamada seiva bruta tranquilo? tudo bem? plantas aquáticas e algas conseguem isso diretamente esses elementos que estão dissolvidos no meio ao seu redor está aqui a tabela periódica com grande parte desses elementos sendo utilizados em concentrações maiores ou menores na composição dos seres vivos alguns desses elementos são fundamentais que você precisa de poucos átomos mas sem esses átomos o ser vivo não funciona bom? nós falamos até agora das características de matéria falamos em elementos químicos substâncias átomos moléculas que são fundamentais para o ser vivo nós vamos tentar mostrar para você um outro aspecto do meio físico que também é importante especialmente para as plantas luz luz eu vou tentar descrever mais uma vez que nenhum físico nenhum químico venha me questionar sobre isso eu vou dizer para você que a luz solar que chega aqui na superfície do planeta ela é um verdadeiro coquetel de formas distintas de energia digamos assim eu vou chamar isso que eu estou chamando de formas distintas de energia são atributos qualidade dessa luz que chega e essa qualidade pode ser medida através do seu comprimento de onda certo? eu tenho aqui uma escala de comprimentos de onda e a intensidade relativa a quantidade digamos assim da luz que chega na superfície do planeta distribuída em relação a esse comprimento de onda então indo desde os 300 nanômetros nesse gráfico aqui até os 10 mil nanômetros você sabe também que eu tenho uma outra variável que é a frequência quanto maior o comprimento de onda menor a frequência quanto menor o comprimento de onda maior a frequência isso significa que nesse extremo do gráfico eu tenho os componentes de mais elevado teor energético enquanto que no extremo oposto eu tenho o oposto existe um trecho aqui situado entre os 400 e 700 nanômetros de comprimento de onda que é o que a gente chama de faixa visível que você humano é capaz de detectar não é por coincidência segundo alguns pesquisadores mas também esse é o trecho dessa gama de comprimento de onda que as plantas utilizam para sua fotossíntese entre os 400 e 700 você está vendo aqui essa luz visível nessa região fotossinteticamente ativa vai então pegar todo o arco-íris aqui certo de mais alta energia e portanto de menor comprimento de onda maior a frequência é a faixa do azul e no outro extremo a faixa do vermelho tudo bem então é isso que está chegando esses comprimentos de onda menores aqui de mais alta frequência eu vou chamar de ultravioleta que no nosso caso nós não conseguimos detectar mas insetos como a abelha conseguem detectar ultravioleta nessa faixa aqui de comprimentos de onda elevados nós temos aqui o chamado infravermelho ou seja uma frequência muito baixa esse infravermelho pode ser traduzido como calor tá bom nós temos uma questão extremamente interessante que é os átomos de oxigênio presentes por exemplo na molécula de oxigênio podem ser rearranjados de forma ao invés de montar moléculinhas O2 moléculas O3 como você sabe que é o ozônio esse ozônio pode se acumular em uma certa camada da atmosfera e essa camada de ozônio ela é responsável por bloquear uma parte considerável da radiação ultravioleta a radiação ultravioleta é extremamente reativa e de certa forma ela odeia tem ogeriza moléculas orgânicas tenta quebrar moléculas orgânicas moléculas orgânicas numa situação de exposição a raios ultravioleta tendem a ser pouco estáveis acredita-se que durante a formação da camada de ozônio no pretérito do nosso planeta isso permitiu a origem dos seres vivos a estabilidade dessas moléculas orgânicas em especial as moléculas informacionais DNA RNA e seus precursores certo então num extremo que seria essa radiação ultravioleta esse extremo do espectro de luz que chega do sol eu tenho o outro extremo que é o infravermelho emissões de baixa energia que geram o aquecimento quando batem na superfície do planeta o aquecimento do solo e das demais superfícies expostas esse aquecimento é que promove efetivamente o aquecimento da atmosfera como a gente vai ver aqui olha só a luz do sol naquele coquetel todo vem bate na superfície e irradia aqui de forma mais intensa digamos assim a radiação infravermelha grande parte das moléculas que estão aqui na atmosfera captam esse calor e portanto essa camada mais próxima à superfície fica aquecida esse é um processo que a gente chama o chamado efeito estufa sem o efeito estufa ou seja sem a possibilidade dessas moléculas dos gases atmosféricos partículas também que podem captar esse material vapor d'água entre eles talvez não houvesse vida no planeta a superfície do planeta seria muito mais fria do que ela é hoje então esse efeito estufa é um efeito natural do planeta digamos assim ele pode ser intensificado dependendo do tipo de substâncias que você elimina na atmosfera tá bom isso que você está vendo aqui é o chamado espectro de absorção dos pigmentos utilizados na fotossíntese eu estou pegando só o trecho visível portanto só o trecho fotossinteticamente ativo da luz solar e esse espectro que você está vendo aqui ó essa curva branca é o que a clorofila faz com a luz em função do seu comprimento de onda ou da sua frequência tá bom reparem que ela absorve bastante aqui na faixa do azul e reparem que ela absorve também bastante na faixa do vermelho com uma queda entre o verde e o amarelo aqui resultado o que ela está fazendo com o verde e o amarelo ao invés de absorver ela está refletindo e é por isso que qualquer coisa que tenha clorofila tende a ter uma coloração esverdeada amarilada você vai perguntar alguma coisa ótimo adoro perguntar eu acho que o criólogo pergunta como fazer vamos ver a pergunta só pode ser considerada depois do que ele vamos falar isso significa que se você radia uma planta com uma frequência e uma dessas ou um aspecto poderoso a inteligência preferência principalmente a produção aqui aqui não aqui ah sim isso de certa forma se eu concentrasse a intensidade ali o rendimento poderia ser maior na verdade ela simplesmente se eu iluminá-la com luz azul certo ela não vai estar refletindo verde ela deve se apresentar com uma outra cor ela deve se apresentar provavelmente debaixo da luz azul ela está absorvendo tudo só está recebendo luz azul que ela absorve ela vai aparecer preta tá mas a eficiência é claro se eu tenho uma gama maior aqui ela absorve muito pouquinho tá reflete bastante agora reparem nós temos aqui outros pigmentos que tem um aspecto de absorção um pouco diferente o pico dos carotenoides está ocorrendo mais aqui para o verde com um vale maior dentro do amarelo do vermelho por isso quando você tem uma estrutura cheia de carotenoides essa estrutura vai ter uma coloração meio alaranjada amarelada avermelhada a combinação desses pigmentos pode maximizar o rendimento fotossintetizante tranquilo? tudo bem? calor bom vamos falar um pouco sobre outras formas de energia além da luz como um pacote todo da luz visível a gente pode falar daquele componente da luz de baixa energia o infravermelho que é o calor um sistema qualquer por exemplo um ser vivo ele pode ganhar calor através de várias formas recebendo por exemplo diretamente a luz solar e se aquecendo pela radiação ele pode ficar em cima de uma superfície que já foi aquecida já foi irradiada e obter esse calor por condução o que faz um lagartinho quando fica numa rocha já não tem mais o sol o sol se pôs a rocha está quente ele ainda consegue ficar se aquecendo você pode ter também o deslocamento entre aspas aqui do calor em função do movimento de fluidos com massas de temperaturas distintas é o que acontece por exemplo em água e ar com temperaturas distintas essas massas podem trocar de lugar você sabe que quanto mais aquecido seja o ar seja a água tende a ter uma densidade menor enquanto que tanto o ar quanto a água frios tendem a ter uma densidade maior e portanto uma realocação espacial através das chamadas ondas de convecção um outro aspecto interessante da forma como o calor vai atuar nos seres vivos é que os seres vivos durante o seu processo metabólico quebram moléculas orgânicas captam aquela energia química das ligações carbono-carbono convertem em outras formas de energia durante as suas funções vitais por exemplo energia cinética e ao executarem essas atividades essa energia é convertida em calor e tem que ser dissipada eu posso manter nesse meu sisteminha eu ser vivo ficar com esse calor isso significa um aumento da minha temperatura isso pode ser interessante pode ser muito interessante porque com o aumento da minha temperatura a minha atividade metabólica pode aumentar o encontro entre as moléculas para as reações químicas é ampliado a atividade das enzimas pode ser maximizada isso significa que o organismo pode ser mais reativo aos estímulos ambientais por exemplo ele pode fugir mais rapidamente se ele é um animal fugir mais rapidamente de um predador com mais calor e com um metabolismo maior eu posso ter um aproveitamento maior dos meus alimentos posso crescer mais posso me reproduzir mais isso pode ser interessante até um certo limite muito calor você sabe eu posso ter denaturação de proteínas a minha estrutura pode ir para o bleléu e principalmente as minhas enzimas podem perder a sua função resultado meu metabolismo vai para o brejo por outro lado eu posso ter estratégias interessantes para dissipar o calor uma estratégia interessante é pegar esse calor e usar esse calor para fazer com que a minha água no estado líquido passe para o estado de vapor e portanto eu não consigo mais segurar essa água ela é vaporizada durante esse processo de evaporação ou de evapotranspiração eu estou perdendo água e junto com essa água está indo calor embora é uma forma de eu controlar a minha temperatura outra forma interessante as plantas fazem isso para minimizar a sua temperatura acabam perdendo água e reduzem a sua temperatura dessa forma você através da sudorese põe uma camada de líquido aqui essa água vai ser evaporada e leva embora o seu calor e você consegue manter sua temperatura bom ar conduz calor de modo deficiente a água é mais interessante para roubar calor você tem uma capacidade muito grande contudo o ar parado tem uma propriedade de carregar calor muito diferente do ar em movimento se você está no vento a capacidade de roubar calor de um determinado sistema de um organismo é muito maior isso daqui é só para você ter uma ideia de como o calor é trocado entre os elementos de um determinado sistema você vai ver aqui deslocamento de massas de ar certo em função das ondas de convecção como eu falei a radiação trazendo aqui o calor sobre a forma de infravermelho a reirradiação através da reflexão desse próprio infravermelho você poderia ter a condução de calor de um lagartinho aqui em cima dessa obtendo calor de uma rocha e por aí vai veja evaporação é um processo eficiente para se perder calor você perde uma ao perder uma certa quantidade de água você perde também dissipa calor essa evaporação quando corrida na superfície das folhas eu chamo de transpiração ou evapotranspiração essa evapotranspiração vai depender da própria qualidade das condições atmosféricas dependendo de quão seca está a atmosfera se ela já tem muito vapor d'água a capacidade de transpiração vai estar reduzida tá bom esse diagrama aqui ele resume praticamente tudo que nós falamos aqui sobre matéria e energia nos organismos veja só durante o seu processo de alimentação um organismo no caso aqui um animal pode ter as suas moléculas metabolizáveis quem são elas são cadeias de carbono ao quebrar o carbono com o meu metabolismo o que acontece ao quebrar as cadeias de carbono eu vou liberar a energia química das ligações carbono-carbono vou executar minhas funções vitais e a energia em última análise acaba se transformando em calor e eu fico com esse mico na mão esse calor aqui que pode ser útil para o próprio metabolismo intensificando a taxa metabólica ou quando em excesso pode comprometer a atividade metabólica via denaturação das proteínas tranquilo? tudo bem? quando durante o processo de injeção eu posso de injeção eu posso adquirir água no caso das plantas plantas não obtêm moléculas metabolizáveis a menos que você considere aqui as moléculas inorgânicas como metabolizáveis porque vão ser usadas no processo de fotossíntese mas aqui eu estou me referindo principalmente a quebra das cadeias de carbono um bicho bebe água e beber água é interessante por quê? essa água nós falamos ela é o meio onde ocorrem as reações químicas do metabolismo mas eu tenho uma certa quantidade de água dentro de cada uma das minhas células e uma quantidade de um monte de porcarias que estão lá dissolvidas tudo bem? há uma certa concentração desses solutos e uma certa concentração digamos assim da água se eu altero isso altero então a quantidade de elementos nesse sistema o sistema é diferente eu não posso eu tenho que manter determinadas proporções entre solutos e solventes dentro de um certo padrão ou seja como foi determinado pela receita usada para construir esse bichinho quem me dá a receita de como esse organismo deve funcionar? o seu DNA fugiu desse padrão significa o construtor já não garante mais a eficiência do negócio já não funciona mais do mesmo jeito então essa água pode ser interessante e eu posso usar essa água inclusive para o controle da temperatura controle do fluxo de calor durante o processo de evaporação eu posso eliminar o excesso de calor gerado durante o metabolismo tranquilo? tudo bem? o calor de um organismo além desse o calor gerado pelo metabolismo ou calor perdido pela evaporação dependendo da situação onde está o organismo se ele está em meio a um fluxo através das ondas de convecção ele é um peixe e é capturado ali digamos por uma corrente mais quente ou mais fria isso vai afetar o balanço como está ali o balanço de calor se ele é um lagarto que está em contato com uma pedra ele pode ganhar calor se essa pedra está fria ele pode perder calor para essa pedra ou se ele está exposto ao sol ele pode ter um ganho de calor através da radiação então esse é um esquema digamos assim do calor das entradas e saídas de calor no organismo quando você animal bebe água a gente sabe que essa água não é uma água pura ela está com uma série de solutos íons que estão presentes ali então a medida você quer água para manter a água uma concentração interessante dentro da sua célula porque você está perdendo por exemplo para o controle da temperatura mas acaba ganhando íons e esses íons são uma série de elementos químicos ali no caso vão alterar a sua concentração interna que esses íons são necessários são aqueles íons que eu mostrei para você ali grande parte dos elementos químicos que estão ali são adquiridos com a água que você bebe no caso das plantas com a água que a planta suga com as suas raízes o excesso tem que ser eliminado para que não haja uma alteração desse equilíbrio de concentração e o excesso é eliminado com os processos de excreção da mesma forma que eu posso ter moléculas metabolizáveis podem ser usadas para minha construção mas eu posso quebrar essas moléculas também nós mostramos para você a situação dessas moléculas que são pequenas cadeinhas de carbono que tem nitrogênio associado certo falamos que isso daqui pode ser por exemplo um aminoácido e que esses aminoácidos podem se juntar formando cadeias muito longas que eu chamo carinhosamente de proteínas tranquilo eu sou um animal comi um outro organismo eu adquiro as suas proteínas durante o processo de digestão eu quebro essas proteínas nos aminoácidos que as constituem com esses aminoácidos eu monto as minhas proteínas mas eu posso fazer isso daqui olha a cara de um aminoácido você está vendo isso daqui cadeia de carbono que eu posso usar para liberar a energia química necessária para as minhas funções vitais e eu acabo ficando com esse nitrogênio na mão tá bom esse nitrogênio você sabe que em excesso ele é tóxico e livre assim ele é tóxico ele tem que ser eliminado e é eliminado durante o processo de excreção como ele é tóxico eu tenho que diluí-lo para que ele saia do meu corpo então parte da água que eu bebi vai junto na urina para eliminar os compostos nitrogenados juntamente com outros íons em excesso esse é o balanço geral que envolve não só moléculas e átomos aqui íons material mas também energia calor basicamente tranquilo veja só nós mostramos para você que extremos de calor são um problema se eu tenho estou em um ambiente com um calor muito intenso esse calor pode me afetar e o meu sisteminha vai para uma temperatura muito elevada qual é o problema disso? além de alterar o meu metabolismo de uma forma comprometedora ao destruir as minhas proteínas eu posso ter a perda d'água a água do estado líquido dentro da minha célula vai para o estado de vapor e eu falei ela não tem função ela é perdida só serve para transformar água líquida em vapor só se for para perder calor para dissipar calor da mesma forma se eu tiro energia do meu sisteminha essa água do estado líquido pode passar para o estado sólido gelo também não serve eu falei água útil para os seres vivos só no estado líquido exceto nos casos do gelo para o uísque e do vapor na sauna não tem utilidade você tem dois tipos de organismos aqueles que conseguem controlar a sua temperatura mais ou menos num nível estável é o caso dos seres chamados de endotérmicos ou homeotérmicos animais que são que tem algum tipo de revestimento um isolante térmico com penas e pelos aves e mamíferos ou uma camada de gordura esses organismos mantém a sua temperatura mais ou menos fixa independentemente do que acontece no ambiente externo é claro se comparado com os outros organismos chamados ectotérmicos para os ectotérmicos ou seja aqueles que não são nem mamíferos nem aves a temperatura externa é a temperatura do corpo deles qual é a implicação disso? ora se está quente lá fora eu estou quente aqui e o meu metabolismo é alto eu consigo reagir por exemplo fugindo de um predador se está frio lá fora vai demorar para eu reagir é que nem você de manhã para vir para a aula no inverno tá bom? já no caso dos endotérmicos aves e mamíferos você tem uma temperatura mais ou menos estável eu estou com a minha capacidade de reação mais ou menos sempre a mesma o metabolismo está dentro de uma faixa muito mais estável e praticamente independente dos seres vivos do meio nos entornos tranquilo? deixa eu ver o que eu tenho de interessante aqui bom eu falei então que tem uma série de materiais que são importantes elementos químicos substâncias que estão presentes no ambiente que são importantes para o ser vivo assim como eu falei que existe um meio energético ao redor do ser vivo esse ser vivo tem que saber do que ele precisa dentro do do seu ambiente e mais o que ele precisa fazer ele tem que saber se posicionar digamos assim no seu ambiente ele tem que ir atrás de determinados recursos e de determinadas condições estabelecidas ali tanto pelo ambiente material que o seca quanto pelo ambiente energético e para isso ele precisa perceber o ambiente e usar esses sinais da melhor forma se ele usar de forma errada essas informações ele dança morre perece ou deixa de viver deixa de crescer deixa de reproduzir tranquilo? então quem são os sinais perceptivos perceptíveis do ambiente? radiação eletromagnética os seres vivos conseguem perceber essa radiação óleos são estruturas que percebem radiação eletromagnética que é a luz por exemplo você pode em alguns casos perceber a luz visível mas pode perceber no caso de abelhas a luz ultravioleta e usar esses sinais por exemplo para detectar determinadas fontes de nutrientes você tem o caso de algumas serpentes que tem estruturas as focetas loreais capazes de detectar infravermelho calor se você tem uma imagem feita com luz visível é concebível que se tem imagem de calor você já viu essas câmeras que mostram partes mais quentes mais avermelhadas partes frias você pode filmar um ambiente e esse é mais ou menos o cenário que você teria no caso desses animais que se guiam por informações térmicas tá bom eu posso perceber som ou seja vibrações de frequências distintas no meio onde estou seja no meio aéreo seja no meio aquático é como corujas morcegos golfinhos baleias podem usar essas informações no ambiente odores o que são odores você tem um certo aglomerado de uma certa substância aqui e essa substância pode estar emitindo partículas moléculas aqui e essas moléculas podem se dispersar no meio seja no meio aéreo seja no meio líquido e um detector pode fazer o seguinte ele à medida que ele se desloca ele pega uma molécula aqui pega outra molécula ali e vai percebendo que a densidade de moléculas aumenta em direção à fonte por exemplo e ele consegue detectar a fonte dessa forma então essa percepção de odores é muito similar também à percepção de sabores mas a fonte emissora dessas moléculas tem que estar praticamente em contato aí com as suas papilas gustativas você consegue perceber rugosidade temperatura através do tato por exemplo ou até vibrações nesse no substrato no meio onde você está é o que acontece por exemplo com aquelas barbinhas do bagre é o que acontece com as vibriças dos mamíferos os bigodinhos do gato por exemplo há seres capazes de detectar campos elétricos né por exemplo você tem enguias enguias elétricas que detectam sinais elétricos tubarões também detectam sinais elétricos então o povo fala ah está sangrando o tubarão detecta detecta ele consegue através do da capital é o equivalente ao odor no ambiente aquático detecta as moléculas oriundas ali do do seu sangramento ah mas eu não estou sangrando ah ele detectou porque você estava vibrando a água ele detecta detecta vibrações na água ah mas eu não estava nem sangrando estava paradinho e o tubarão me comeu claro ele detecta alterações ah no campo elétrico das suas células com aquela ah com aquele movimento de íons através das membranas dos seus neurônios tá bom então esses sentidos obviamente vão depender das condições do ambiente físico e o que ah os organismos vão fazer com essas informações é o que garante a sua sobrevivência tá bom essa é a primeira etapa da nossa aula olha só tá dentro do do cronograma que coisa bonita deixa eu ver o que mais nós temos aqui eu vou prosseguir descrevendo o meio físico dos organismos em especial as condições que vão é determinar o sucesso das plantas tá pra isso que nós estamos olhando aqui um tequinho de solo peguei lá um torrãozinho do solo e botei no microscópio pra você ver então eu tenho aqui as partículas que formam o solo esse S aqui é areia partícula de areia o que que é isso se você pegar uma pedra botar no liquidificador ligar vai fragmentar e você tem fragmentos muito pequenininhos que são os fragmentos de areia tá basicamente ali você vai ter óxidos de sílica ali formando de silício formando esses grãozinhos de areia que eu vou chamar de uma partícula mineral tá bom essas partículas minerais elas tem um certo tamanho uma certa disposição aqui que em geral são maiores do que as outras partículas que eu vou descrever pra você uma partícula importante ou um conjunto de partículas importantes são partículas menores do que a areia partículas ainda resultantes se eu continuar com a minha moagem de rochas no meu liquidificador partículas ainda menores são as partículas de argila que tem uma propriedade muito interessante que é captar uma série de íons que estão ao seu redor e ficar aderidas formando o que a gente chamaria de coloides eu estou chamando ali essas partículas de argila de coloides minerais tá bom é interessante perceber uma coisa se você tivesse uma raiz no meio dessas partículas essa raiz consegue captar esses esses íons que estão aderidos à superfície da argila a argila digamos assim cede para as raízes de uma forma muito mais fácil tá praticamente você não tem essa adesão nas partículas maiores que são as partículas de sílica tá só nesses coloides minerais ali é que você tem essa situação então as argilas são extremamente importantes para fornecer os nutrientes aqueles nutrientes que a gente tinha visto N, P, K nos slides anteriores tá essa proporção entre partículas de areia e partículas de argila determinam grande parte da estrutura dos solos se eu tenho se predomina as partículas de areia eu digo que é um solo argenoso é um solo arenoso se tem muita argila é um solo argiloso se você tiver um solo praticamente só com partículas de areia dá para perceber como essas partículas são grandes entre essas partículas você vai ter um espaço que é maior se eu tivesse um solo predominantemente argiloso o espaço entre elas seria menor tá bom isso significa que num solo predominantemente arenoso quando eu jogo um balde d'água é por esses espaços esses poros aqui que aqui no caso eu estou chamando de macroporos a água escoa vai embora lá para o lençol freático quanto mais argila você tiver significa que esses espaços macroporos vão ser cada vez menores e portanto reter a quantidade de água um solo eminentemente argiloso ele pode ser totalmente impermeável joga água e a água fica retida além dessas partículas minerais areia e argila eu posso ter partículas eminentemente orgânicas ali um H que é o húmus o húmus partículas de húmus tem uma capacidade de agregação de íons muito grande às vezes até maior do que da argila e eu chamo esse conjunto de partículas mais íons de coloides aqui no caso um coloide orgânico em contraposição a um coloide eminentemente mineral o que é um coloide orgânico o que é uma partícula de húmus ora orgânico deu para perceber que tem aí cadeias de carbono presentes tá bom dada a nossa definição essas cadeias de carbono vieram de onde você sabe vieram da decomposição de plantas animais micro-organismos tá durante esse processo de decomposição as estruturas celulares podem ir para o beleléu e sobrarem apenas moléculas orgânicas que formam essas partículas de húmus a ponto de você não conseguir mais distinguir se isso tem origem vegetal se tem origem animal tudo bem então uma folha que cai vai ser degradada 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 e dá origem a essas partículas de húmus quando você tiver a decomposição total dessas partículas você vai ter os elementos químicos que podem ficar aderidos a argila ou até funcionando com satélites aderidos ao redor das próprias partículas de húmus ainda por serem decompostas tranquilo e é justamente esses componentes do solo que vão ser capturados pelas raízes das plantas quando eu jogo a água no solo a água tende a escoar por esses macroporos mas uma parte da água fica aderida entre as partículas é a chamada água capilar essa água capilar quando você vai no banheiro puxa o rolo de papel higiênico daquele jeito solta tudo e cai aquela ponta do rolo de papel higiênico a ponta do papel cai naquele chão cheio de líquido tá você vê que esse líquido sobe e daqui a pouco o rolo está todo inchado cheio de líquido tá até quando sobe essa água se eu fizer a mesma coisa mas pegar a ponta e jogar do décimo andar lá na lâmina de água debaixo no pé do prédio essa água vai subindo por entre as fibras do papel e vai fazer com que o rolo fique todo cheio aqui em cima até quando vai essa água capilar subindo pelas grudadinha as fibras do papel vai subir até o momento onde a coluna de água tem um peso que se contrapõe aí a força gravitacional certo? não vai muito longe em geral tá bom? mas essa água capilar dentro do solo tem essa uma certa força de adesão que impede que ela escoe ela consegue se manter ali e as raízes das plantas conseguem sugar essa água capilar tranquilo? e claro ao sugar essa água capilar conseguem adquirir os nutrientes inorgânicos os íons que estão aqui atrelados e dissolvidos nessa água capilar que está em contato com essas partículas coloidais tranquilo? tudo bem? ótimo se eu botar esse esse solo numa estufa eu consigo fazer com que essa água capilar evapore e ainda sobra água no solo mas é uma água que está fortemente aderida às partículas eu vou precisar de uma energia muito maior aumentar a temperatura da minha estufa para que ela perca essa água fortemente aderida essa água fortemente aderida às partículas ela não está disponível para as plantas então para as plantas o solo está seco muito antes de você efetivamente tirar toda a água as plantas conseguem pegar a água que está escoando consegue pegar a água retira a água capilar mas não consegue pegar essa água que está fortemente embebida aqui absorvida digamos assim as partículas do solo tá eu estou mostrando aqui para você um sisteminha que você já conhece eu pego uma determinada câmara alongada com esse vaso essa câmara tem aqui um espaço ainda maior e eu separo de uma câmara externa através de uma membrana semipermeável a membrana semipermeável ela deixa que o soluto isola o soluto mas permite que haja um fluxo dissolvente através dela bom e você está vendo nesse sistema que eu coloquei um certo soluto aqui nessa água mas não fora e vai haver aqui um processo de entrada de solvente no sentido de parece até que a água tem vontade que nenhum físico nenhum químico me escute né a água tem uma vontade de dissolver aquele soluto de forma que a concentração interna da câmara interna fique igual a concentração da câmara externa a câmara externa tem uma concentração zero de soluto ou seja vai entrar toda a água e não vai haver um equilíbrio tá à medida que a água da câmara externa entra na câmara interna o que vai acontecer com essa coluna d'água vai subir 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 por infinito e além não até que essa esse peso todo seja equivalente à força gravitacional que está atuando e isso vai ser proporcional à própria concentração de soluto aqui dentro tranquilo? tudo bem? veja só se você pegar as raízes de uma planta ela tem o seu chilema o seu conjunto de vasos condutores que é formado por uma série de células uma célula conectada a outra tá e esse conjunto de células funciona como se fosse um tubinho desde a ponta da raiz até a ponta da folha tranquilo? essas células como eu falei elas tem água e um monte de porcaria ali dentro essas porcarias ou seja um monte de substâncias e elementos químicos ali das mais diferentes formas funcionam como solutos e portanto você pode ter uma situação onde eu tenho uma concentração grande de solutos a ponto da célula roubar a água do solo há uma penetração da água na raiz e mais de célula para célula por esse processo eminentemente físico certo que é a osmose eu vou ter a migração da água através da planta isso vai longe você acha que isso vai longe ou seja essa seiva bruta consegue migrar numa planta usando única e exclusivamente esse esse processo osmótico não ele é limitado isso funciona para plantas muito pequenininhas para plantas maiores como uma sequoia a brincadeira é um pouco diferente e você sabe disso eu falei que desde a ponta das raízes até a ponta das folhas lá nas águas você tem um contínuo de células e esse contínuo de células tem aqui nessa sua extremidade uma pequena questão extremamente importante essa última célula lá no topo dessa cadeia de células que forma ali o vasocondutor o chileno você tem essa célula perdendo água através do processo de transpiração de evapotranspiração a água sai do estado do estado líquido passa para o estado de vapor e essa célula não consegue segurar a água foi para a atmosfera essa célula ficou seca e o que que acontece a célula de baixo perde água para ela essa célula por sua vez perdeu água capta a água da de baixo e vai assim até a última célula da raiz que acaba captando a água do solo então para garantir esse fluxo contínuo de água e a ascensão do que eu chamo de seiva bruta é necessário para que haja o que lá no topo evapotranspiração significa o estômago tem que estar aberto para que haja um fluxo de água para que a planta capte água fechei o estômago esse fluxo é interrompido ela não capta água e qual é o problema de não captar água ora essa água traz também uma série de nutrientes que estão dissolvidos aqui sem esses nutrientes você já sabe quais são os problemas eu não faço uma série de processos não tenho uma série de estruturas moleculares dentro da célula tranquilo? tudo bem? então tenho que abrir os meus estômatos para que haja esse fluxo ao abrir os estômagos eu também ganho CO2 na atmosfera e consigo fazer a fotossíntese numa boa situação suponha que eu corte o fornecimento de água aqui no solo o que que acontece? a planta vai não tem ela está perdendo água lá nas suas folhas está abrindo o estômago para tentar captar CO2 mas não tem água para suprir murcha morre tudo bem? o que que acontece quando eu tenho um ar muito seco? a planta perde muita água se tiver com o estômago aberto ao perder muita água tem que chupar muita água tem que ter água no solo se não tem água no solo vai murchar tudo bem? você reclama da vida? vou falar para a câmera você diz que a sua vida está terrível ninguém te quer falta dinheiro vida boa é dessa samambaia que está aqui do lado está vendo? é difícil também queria ser uma planta professor uma ova adaptação aos ambientes você sabe então que a superfície foliar é um lugar por onde eu posso perder muita água se o ar está seco se a temperatura é alta eu posso perder muita água reduz o tamanho da folha isso é um problema por quê? porque a folha é a área que eu capto luz também reduz bastante a folha transforma a folha em espinhos e eu vou ter que ter uma outra estrutura para a captação de luz uma outra estrutura é clorofilada e é isso que vai acontecer por exemplo com os cactos é uma forma de você evitar e claro nesse seu caule robusto aqui eu consigo armazenar águas nos ambientes mais rápidos olha outras formas de adaptação interessantes você tem uma planta aqui a planta tem a sua parte hipógia hipo abaixo geoterra e a sua parte epígia epi em cima da terra tudo bem? se eu tenho poucos nutrientes pouca água no solo a planta fala assim vou investir as minhas moléculas orgânicas que estão sendo fabricadas através do processo de fotossíntese para construir mais estruturas para a captação e o investimento dela vai todo para os órgãos subterrâneos para captar o máximo de nutrientes e água disponível tem muito nutriente tem muita água a planta pode investir na parte epígia para garantir uma captação mais interessante de luz para fazer a sua fotossíntese esse balanço isso numa mesma espécie de planta às vezes no mesmo indivíduo em situações distintas submetidos a condições distintas por exemplo sazonalmente você pode ter um desenvolvimento uma certa plasticidade essa curva você já conhece você já viu esse gráfico lá no ensino médio e claro como todo nosso conteúdo é um repeteco do ensino médio a gente vai rever isso aqui no eixo horizontal eu tenho a intensidade luminosa a quantidade de luz ofertada no eixo vertical a taxa de fotossíntese medida como sendo a quantidade de carbono assimilada você está vendo aqui a relação entre essas duas variáveis se eu peço para você descrever o que está acontecendo com a taxa de fotossíntese a taxa de carbono CO2 captado do ar à medida que eu aumento a intensidade luminosa aumentar a intensidade luminosa significa sair de um lugar escuro para um lugar mais claro você diz que está acontecendo o que aqui o que está acontecendo na relação entre essas duas variáveis eu aumento a intensidade luminosa e a taxa de fotossíntese aumenta é isso que você está vendo vou aumentando a intensidade luminosa a taxa de fotossíntese vai aumentando para o infinito e além não ela aumenta até um certo ponto que eu chamo carinhosamente de ponto de saturação esse ponto de saturação corresponde a um certo valor da intensidade luminosa a partir do qual eu aumento essa intensidade luminosa mas a resposta da minha planta é nula ela não aumenta mais a taxa de fotossíntese alguém me explica por que o que é que está saturado eu respondo os sistemas de pigmentos fosso sintetizantes quando você vai reclamar alguma coisa você fez alguma compra e vai ligar para o setor de reclamações da empresa você fala no momento todos os nossos sistemas estão ocupados é mais ou menos isso todas as moléculas de clorofila estão saturadas captaram o máximo de energia que podiam e aí você tem essa situação tranquilo tudo bem isso significa aumento a intensidade luminosa mas a taxa de fotossíntese é a mesma não adianta você bombardear com luz ali a planta não vai para frente mais nesse gráfico além da taxa de fotossíntese você está vendo também a taxa de respiração a taxa de respiração ao contrário da fotossíntese se eu estou medindo a fotossíntese com a quantidade de carbono assimilado capturado convertido de CO2 para glicose eu estou fazendo o contrário aqui essa é a curva de respiração ou seja a taxa de carbono emitido sobre a forma de CO2 se eu peço para você descrever o que acontece qual é o comportamento da planta ou da respiração da planta em relação a intensidade luminosa você diz que à medida que vai aumentando a intensidade luminosa o que vai acontecer com a respiração ou seja ela não é afetada pela intensidade luminosa de certa forma tudo bem tranquilo independe da intensidade luminosa você está vendo essas duas curvas e há uma região no gráfico mais exatamente um ponto que nos é muito interessante esse ponto aqui chamado ponto de compensação fótico o que é isso o ponto de compensação fótico corresponde a uma certa intensidade luminosa onde uma certa intensidade luminosa em que a taxa de fotossíntese tem exatamente o mesmo valor da taxa de respiração a taxa de captação de carbono é igual a taxa de emissão se eu pego um vasinho com uma planta e ilumino com a intensidade luminosa correspondente ao seu ponto de compensação o que acontece com essa planta ela não cresce mas se eu baixar o nível de intensidade luminosa olha só o que acontece a taxa de fotossíntese tem um valor menor do que a taxa de respiração e o que vai acontecer com a planta submetida a uma intensidade luminosa inferior ao seu ponto de compensação fótico ela vai definhar se eu quero que a minha planta cresça eu tenho que deslocar o meu ponto eu tenho que deslocar o meu não é termostato não é porque eu estou falando de luminosidade o meu controle de luz para uma intensidade maior só assim eu consigo fazer com que essa planta cresça tranquilo nós vamos ter aqui essas curvas de rendimento fotossintético elas são diferentes para as diferentes espécies de plantas então o ponto de compensação fótico para uma espécie não é igual ao de outra espécie uma planta que segundo a sua avó grande botânica que ela é ela fala essa planta gosta mais do lugar mais iluminado só ali que ela cresce ela tem um ponto de compensação fótico um valor que corresponde uma intensidade luminosa maior do que a plantinha que segundo ela gosta da sombra tranquilo tudo bem essas são adaptações então das plantas e muitas dessas adaptações estão associadas com processos bioquímicos e eu vou tentar mostrar para você isso daqui vou entrar em alguns detalhes muito rasos do processo de fotossíntese num nível bioquímico mas não é nada que você já não tenha estudado um pouquinho ou que vai estudar aqui eu estou mostrando para você o momento em que uma molécula que contém um carbono dito inorgânico certo dióxido de carbono tem um carboninho inorgânico ele vai ser captado pela planta e esse carbono inorgânico vai fazer parte de uma molécula orgânica ou seja ele vai se juntar com outros carboninhos fazendo uma cadeia de carbono esse processo é feito por uma enzima uma enzima chamada carinhosamente de ribulose 1,5 de fosfato carboxilase o apelido dela Rubisco e eu digo para você para você e para a cama Rubisco é Deus por quê? porque Rubisco converte uma substância inorgânica numa substância orgânica o que é isso? cadeias de carbono formam são os tijolinhos que formam os seres vivos isso é como você pegar barro e assoprar e transformar não percebe? Rubisco você vai fazer então para essa enzima um altarzinho na sua casa Rubisco é capaz de converter aquilo que não é orgânico naquilo que é orgânico de que forma? esse carbono que está entrando na planta pelo CO2 vai ser recebido por essa enzima e por uma outra substância que é a ribulose a ribulose é um açúcar de 5 carbonos tudo bem? já está prontinha lá dentro da célula a Rubisco vai fazer isso daqui vai pegar esse carbono inorgânico e incorporá-lo a uma molécula orgânica tudo bem? por isso que ela é uma carboxilase é uma enzima que vai carboxilar alguma outra coisa e olha só como ela vai fazer ela pega esse carbono inorgânico pega esse açúcar de 5 carbonos que é a ribulose e a Rubisco vai fazer isso para a câmera agora amiguinha riu riu por quê? porque ela sabe que o que está acontecendo é que eu estou juntando uma molécula que tem um único carbono que é a minha molécula inorgânica uma molécula de 5 carbonos e está sendo formada aqui uma ou melhor duas moléculas de fosfoglicerato que é uma molécula orgânica com 3 carbonos olha lá nossa professor que legal é a Rubisco que faz isso se eu pegar esse carbono do CO2 e marcá-lo radioativamente eu vou detectar essa radioatividade num composto de 3 carbonos que é o fosfoglicerato por isso eu digo que esta é a fotossíntese C3 ou seja é uma substância orgânica de 3 carbonos que é a primeira substância a receber efetivamente um carbono inorgânico tranquilo? tudo bem? depois disso você já sabe o que vem lembra do ciclo de Calvin o ciclo de Calvin esse carbono que já foi incorporado deixou de ser inorgânico e passou a ser orgânico ele vai ser acumulado efetivamente a cada rodada do ciclo de Calvin numa molécula de glicose e a cada rodada do ciclo de Calvin a molécula de ribulose certo? que é o açúcar de 5 carbonos está novamente pronta para receber o carbono através da atividade da Rubisco dessa enzima tranquilo? tudo bem? ótimo! porque essa descrição a Rubisco tem alguns problemas apesar dela ser Deus até Deus tem problema ela depende de uma concentração muito grande de CO2 para funcionar se a concentração de CO2 é muito pequena ela não consegue captar e fazer o seu processo com tanta efetividade quando é que eu posso ter uma situação de disponibilidade de carbono reduzida? quando? em que situação? feche o seu estômago se eu fecho o estômago tenho pouco carbono à disposição ou restringe um pouco mais o estômago quando é que eu tenho que fechar o estômago? quando? quando eu vou perder a água quando eu vou perder a água? e quando eu não devo perder a água? quando o ambiente está muito seco quando o solo está com uma indisponibilidade de água existem plantas que conseguem se dar bem mesmo com os estômatos fechados mas para isso elas tem que desenvolver o que a gente chama de mecanismo C4 bom o que que acontece nesse mecanismo C4 o mecanismo C4 nós temos a seguinte situação está vendo lá em cima a molécula de CO2 ou seja o carbono inorgânico o carbono inorgânico vai ser captado pela planta e vai encontrar aqui uma substância de três carbonos que é o fosfenol piruvato e olha só o que vai acontecer esses três carbonos ligados entre si portanto é uma molécula orgânica carbono inorgânico chegando fosfenol piruvato olha só nossa professor que legal ou seja se esse carbono estiver marcado radioativamente a primeira molécula orgânica que passa a ter esse carbono é uma molécula de quatro carbonos que é o oxaloacetato tudo bem tranquilo por isso que eu chamo de C4 tá e daí calma quem faz essa transformação né pegar o fosfenol piruvato pegar o dióxido de carbono e converter em oxaloacetato é uma outra enzima chamada fosfenol piruvato carboxilase essa pep carboxilase ela não é arromisco essa pep carboxilase tem uma capacidade de mesmo em quantidades pequenas do CO2 ela consegue ser mais eficiente incorporar o carbono a uma molécula orgânica esse processo vai acontecer nas camadas mais superficiais da planta e olha só uma vez incorporada a uma molécula orgânica esse carbono que já agora é orgânico fazendo ligações com outros carbonos ele vai ser passado de mãos em mãos para outras moléculas nas camadas mais inferiores da superfície da planta e aqui entram no ciclo de Calvin do jeito que você conhece e esse carbono inorgânico que se transformou em orgânico ao fazer parte do oxaloacetato vai ser a cada ciclo a cada rodada do ciclo de Calvin vai dar origem a mais um carbono tomando parte da molécula de glicose certo e durante esse processo o fosfenol piruvato é regenerado e está pronto para receber novas moléculas inorgânicas na superfície da célula então qual é a diferença entre o que acontece na C4 na C3 primeiro são adaptações bioquímicas uma enzima muito mais eficiente para trabalhar com carbono em pequenas quantidades e um deslocamento espacial todo o resto do processo depois da captação do carbono ocorre numa camada inferior é como se esse processo aqui a rota C4 ou seja o trabalho da fosfenol piruvato carboxilase funcionasse como uma bomba para catar o carbono atmosférico e incrementar a quantidade de carbono atmosférico de forma que a rubisco consiga trabalhar tudo bem tranquilo dessa forma você tem plantas C4 que podem ficar numa situação até com uma redução considerável da abertura dos seus estômatos em áreas mais quentes secas plantas como as gramíneas em áreas muito ensolaradas são plantas que tem esse mecanismo C4 tá não é por coincidência são plantas que estão relacionadas com alta produtividade e que são usadas como é o caso do arroz para alimentação dos humanos tudo bem tudo bom vamos ver o que mais que nós temos aqui tá ah tudo tem um preço plantas C4 funcionam bem quando tem bastante luz mas com falta de luz funcionamento não é muito bom tá e em geral com temperaturas mais altas vamos falar um pouco sobre o balanço osmótico principalmente com os organismos aquáticos nossa tem meia hora ainda ótimo falar um monte de coisa mesmo um dia de greve hein bom você está vendo aqui um sisteminha similar àquele que já apresentei você tem um aquário dividido em duas câmaras através de uma membrana semipermeável na membrana semipermeável passa o solvente o soluto não tá bom botei soluto só de um lado e como eu falei não me escute o físico o químico a água tem uma vontade doida de reduzir a concentração desse soluto e ela migra desse lado para esse daqui dessa câmara para essa fazendo com que aquela coluna suba e essa desça a diferença entre essas duas colunas é proporcional à diferença na concentração de soluto entre os dois setores desse meu aquário tudo bem ótimo então esse poder aqui está relacionado com a diferença de potencial osmótico tá bom a gente pode dizer que aquele lado de maior concentração de soluto ele é hiperosmótico em relação a esse lado que tem pouca ou nenhuma concentração de soluto tudo bem e o fluxo de água então o fluxo de solvente ocorre no sentido do hipoosmótico para o hiperosmótico tá bom você pode pensar que um um ser vivo seja ele um ser vivo unicelular uma única célula um bichinho um monstrinho inteiro ele funciona mais ou menos como um sistema como esse é um saquinho de água cheio de porcarias ali dentro funcionam como solutos e essas amigas membrana no caso de um organismo unicelular é uma membrana semipermeável a água passa mas o soluto é retido bom você pode pensar isso também num organismo pluricelular o próprio revestimento do monstrinho a pelinha do monstrinho funciona mais ou menos como uma membrana semipermeável os líquidos atravessam bem mas os solutos não dessa forma a gente pode pensar na situação de peixes peixes que estão imersos em água doce peixes que estão imersos em água salgada um peixe que está imerso em água doce ele olha ao seu redor e fala nossa a concentração de solutos no meio externo em relação ao que eu tenho dentro das minhas células é um quase nada nós vimos lá principalmente se o rio for um rio que corre em cima de um terreno de granito não tem uma quantidade muito pequena de íons ali dissolvidos isso significa que um peixe de água doce ele tende a receber água do meio externo é como se o rio quisesse diluir essa grande concentração de solutos no interior do peixinho qual é a implicação disso para um monstrinho o que vai acontecer entra água entra água e ele vai ele tenderia a inchar tudo bem esse não é o maior problema o maior problema é você ter a água entrando e diluindo os componentes celulares desse monstrinho portanto a concentração desse organismo desse sistema vai ser totalmente diferente da concentração original a proporção entre os elementos isso pode alterar de forma a inviabilizar o funcionamento a vida do monstrinho tudo bem esse é um problema o organismo dulcicula um peixe de água doce ele tende a ser hiperosmótico portanto a ganhar água do seu meio contrário acontece com o ambiente marinho um peixe marinho tem os seus solutos na aguinha ali nos líquidos celulares que ele possui só que quando ele olha para fora ele fala nossa tem uma quantidade muito maior de solutos em especial um soluto cloreto de sódio num ambiente que me rodeia e eu tenho um problema a minha aguinha a minha parca aguinha no interior das minhas células quer sair daqui para ir dissolver o sal de todo o oceano tudo bem? lembrando que esse processo é um processo eminentemente físico sem nenhum gasto energético estou perdendo ou ganhando água perdendo no caso dos marinhos e ganhando no caso dos cícolas qual é a implicação disso? eu digo para você olha o que acontece com a água um peixe do cícola acaba ganhando água a água penetra nele certo? e o que ele faz? se ele deixar ganhar essa quantidade muito grande de água ele vai ficar diluído ele tem que eliminar o excesso de água e faz através da urina bom? ele bombeia a água para fora no caso de um peixe marinho o que vai acontecer? esse peixe marinho vai tender a perder água perde água através do seu revestimento por osmose e o que ele vai fazer? eu tenho que recuperar essa água e tende a recuperar essa água bebendo água mas que água é essa que ele está bebendo? água do mar ao beber água do mar o que vai acontecer? ele ganha sais qual é o problema dele ganhar sais? ele altera a sua concentração interna fica com muito sais ele tem que fazer o que? eliminar sais e faz através dos rins e também das brancas de que jeito? bombeando esse sal para fora por que ele tem que bombear esse sal para fora? porque o sal não quer sair ele não passa naturalmente através da membrana semipermeável e eu faço esse bombeamento com um gasto energético imagina o gasto energético está cheio de sal lá dentro do oceano e eu estou jogando mais sal para o oceano percebe? contra o que a gente chamaria de gradiente de concentração há um gasto energético tá bom? no caso dos peixes do ciclo olha só o que vai acontecer a água vem para diluir entra nesse peixe do ciclo para diluir resultado é como se ele estivesse sempre perdendo sal ele tem que ganhar de que jeito? bebendo água mas essa água tem poucos sais ele tem que evitar a perda de sais e tem que captar o máximo de quantidade de sais ele tem que acumular sais e ele faz isso daí por uma absorção um bombeamento através das suas brancas de sal que está no seu meio externo para dentro tá? e durante a sua produção de urina ele tem que fazer com que os rinos elimine só água e retenha sais tá bom? mais uma vez você queria ser planta porque achava que a vida da planta era fácil aí queria ser quem dera ser um peixe tá bom vida do peixe também é difícil esse balanço osmótico ele pode ser trabalhado digamos assim não só com cloreto de sódio eu falei há outras substâncias que tem essa capacidade de atuar de alterar a pressão osmótica do monstrinho tá? e algumas delas você pode acumular uma certa quantidade sem que o metabolismo seja alterado uma delas é a ureia por exemplo no sangue das raias e dos tubarões tá? ao acumular ureia esses organismos que são de água salgada eles conseguem fazer com que o seu suco celular tem um potencial osmótico a ponto de tentar chupar a água do mar a água que está dissolvendo o sal do mar então é um cabo de guerra tudo bem? essa grande concentração de ureia faz com que quando você vai comer uma moqueca de cação você sente aquele cheiro de urina meio de amoníaco presente na carne do tubarão é essa ureia aqui pode comer à vontade não vai fazer tão mal tá bom? você tem outra situação interessante desses crustáceos aqui ó nas artemas esses monstrinhos vivem em poças de água que são as chamadas salinas um acúmulo a água evapora e acaba sobrando praticamente crostas de cloreto de sódio e esse monstrinho pequenininho ali os cópicos ele consegue viver ali naquele meio ora aquele meio está chupando toda a água dele ele retém a água de que jeito? acumulando uma grande quantidade de aminoácidos nos seus sucos celulares esses aminoácidos com potencial osmótico que acaba retendo isso daí tá bom? o que mais que nós temos aqui uma lança osmótico plantas também sofrem com isso você não conhece os manguezais? eu convido você venha fazer o curso de práticas de ecologia só aqui na Federal do ABC você vai conhecer o manguezal você sabe que o manguezal é uma floresta que ocorre na desembocadura de rios quando o rio tá lançando suas águas pro mar em regiões tropicais é uma floresta com cerca de três espécies de árvores e essas árvores estão num solo que é periodicamente alagado duas vezes por dia a maré encharca todo aquele terreiro essa maré é uma mistura então de água salgada do mar com a água doce tem uma concentração de sal considerável não é qualquer planta que consegue viver naquele terreno absorver a água do solo e lidar com essa grande quantidade de cloreto de sódio que vem junto resultado as plantas tem glândulas foliares você pode olhar nas folhas há pequenas glândulas que botam pra fora o excesso de sal você passa a mão e sente os cristais de sal é uma forma de eliminar isso acontece também com alguns animais como essas aves marinhas cheias de graça é o caso dos albatroses tá esses albatroses precisam de água e eles vivem lá no meio do oceano nadando pra lá não tem nem as vezes onde pousar tem que descer na própria água e ficar ali que nem patinho e bebem essa água precisam de água bebem água e acabam adquirindo uma grande quantidade de sal tem que eliminar esse sal e fazem da seguinte forma urina altamente concentrada é uma pasta salgada tá bom e glândulas de sal próximas aqui dos olhos é como se fosse uma lágrima extremamente salgada bom excreção de sal tá chorando passarinho excreção de produtos nitrogenados nós já acabamos de desenhar isso aqui eu desenho de novo pra você não tem problema desenhei apaguei tá aqui aminoácidos são cadeias de carbono com nitrogênios pendurados certo esses aminoácidos formam cadeias que eu chamo carinhosamente de proteínas nada mais são do que conjuntos de aminoácidos encadeados quando você come uma planta um animal você adquire nas suas células à medida que você vai digerindo decompondo os componentes celulares sobram proteínas na digestão de proteínas eu uso as proteases aqui que quebram essas ligações como chama essa ligação aminoácido aminoácido aqui ligação muito bem a ligação peptídica tá e aí você fica com os aminoácidos livres o que você faz com os aminoácidos monta as suas próprias proteínas opção 1 qual é a outra opção olha para um aminoácido ele tem uma coisa que te interessa cadeias de carbono que eu posso usar na respiração para liberar energia para as minhas funções vitais e ao fazer isso quebrei e acabei ficando com átomo de nitrogênio o átomo de nitrogênio livre é um grande problema dentro da célula ele tem que ser eliminado ele não fica assim livre na verdade ele fica unido ali com três átomos de hidrogênio formando o que a gente chama carinhosamente de amônia amônia é extremamente tóxica não posso deixar amônia ali resultado eu uso água para dissolver essa amônia e eliminar como meu produto de excreção preciso de muita água para eliminar amônia porque ela é muito tóxica resultado só posso eliminar o nitrogênio sob a forma de amônia quando eu sou um organismo que tem muita água à minha disposição quem é esse organismo? um organismo aquático organismos terrestres podem ter uma alternativa que é pegar esse nitrogênio e construir uma outra substância por exemplo gastando até átomos de carbono e transformando numa substância ureia por exemplo menos tóxica se ela é menos tóxica eu preciso de uma quantidade menor de água para dissolvê-la e para eliminá-la essa é uma vantagem quem faz isso? mamíferos nós vimos ali os tubarões usando ureia com outro propósito um propósito de controle osmótico ali outros animais como os insetos aves e répteis podem ter até uma restrição ainda mais brava de água muito pouca água é interessante para eles fazer o que? pegar esses átomos de nitrogênio que tem que ser eliminados usar mais átomos de carbono montar uma molécula ainda mais complexa porém menos tóxica que precisa de uma quantidade ainda menor de água tanto é que essa urina sai na forma de uma pasta quando tem ácido úrico estou economizando água e evitando essa substância tóxica no meu interior tá bom? então quando você vê o cocôzinho de barata cocôzinho de lagartixa você vai ver que tem uma parte pretinha a parte escura são fezes mesmo é resto do trato digestivo a parte branquinha é ácido úrico quando você ganha o presente da pomba andando na praça na cabeça a parte branquinha é ácido úrico puro ai que bom falamos aqui do controle de entrada e saída de produtos nitrogenados agora a gente pode falar de calor também já falamos que em ambientes quentes eu posso usar água para a refrigeração através da evaporação a água se vai e leva o calor tá esse é um problema né terrível a perda d'água existem soluções para contornar esse calor excessivo no ambiente uma das formas é reduzo minha atividade meu metabolismo fica mais baixo minha produção interna de calor é menor essa pode ser uma forma interessante uma situação que pode levar a minimizar os efeitos do calor é a seleção do microclima o que é isso eu sou um bichinho que estou aqui a fonte de calor está brava que é o sol e eu me desloco para cá esse lugarzinho que está aqui tem um clima diferente desse lugarzinho que está aqui microclima clima em uma escala muito pequenininha isso às vezes é o suficiente você está ontem ali por exemplo naquele calor terrível esperando o sinal abrir para você atravessar a rua você fica escondido lá atrás do poste dar um passo para trás é uma situação essa é uma forma se você tem a manha você faz o seguinte você se desloca um pouco mais sai do Equador e vai para as zonas temperadas sai das zonas temperadas e vai para o Equador você vai procurando condições melhores em termos de ambiente térmico tá e você que não consegue se deslocar porque você é uma planta o que você faz até as plantas conseguem por exemplo realocar as suas folhas de forma que os raios solares não incidam diretamente é como se ele botasse dessa forma para sombrear a própria folha há um compromisso nisso eu preciso captar luz para fazer a fotossíntese mas põe a mão numa planta exposta ao sol você vai ver que ela fica quente ela também tem as as enzimas ali tem o seu metabolismo controlado pela pela temperatura externa essa é uma das formas eu posso perder as folhas para não ter aquecimento determinados períodos eu perco folha isso evita o superaquecimento tá mas ao perder folha mais uma vez tem um compromisso da minha área de captação de luz para a fotossíntese tá isso implica muitas vezes numa inatividade num determinado período do ano ué mas e o metabolismo cai a zero não eu posso manter o metabolismo mas ao invés de produzir cadeias de carbono eu consumo cadeias de carbono que eu já tinha que cadeias de carbono que eu já tinha ora eu não tinha um monte de moléculas de glicose eu faço isso daqui ó junto uma molécula de glicose com outra de glicose com outra de glicose um trenzinho de glicose amido e acumulo por exemplo nos órgãos subterrâneos tubérculos quando preciso eu faço isso pego o amido e mobilizo o amido quebro o amido e uso as cadeias de carbono para o que eu bem precisar tudo bem? essas são alternativas para você lidar com esses estregos o que mais que tem? tá bom por hoje não passei a lista de presença não tem problema terça-feira você vem aqui e você assina por hoje também se você não faltou hoje o que mais que tem? o que mais que tem? Obrigado.